Muitas vezes caminhamos pela vida sem notar todos que tornam ela mais fácil. São profissionais que organizam, limpam, correm, salvam e ajudam nossas vidas a acontecer. Mas passam por nós, muitas vezes, despercebidos. Você já parou por um momento e prestou atenção à importância de cada um deles. Um livro que representa, ao mesmo tempo, agradecimento e reconhecimento a tantas pessoas essenciais para a sociedade que nem sempre recebem o que merecem. Da premiada autora Rima Awada Zara, um livro dedicado aos resilientes profissionais que continuaram na linha de frente, mesmo durante a pandemia de Covid-19. Abra seus olhos e seu coração para Entrega, escrito por Rima Awada Zara, ilustrado por Lucas Lopes. Lançamento da coleção Assunto de Família. Conheça outros títulos da coleção Assunto de Família. Confira mais informações e navegue pela obra em www.editoradobrasil.com.br Editora do Brasil. Transformando o país pela educação.